Senhor presidente, o senador Fernando Bezerra sabe da amizade e da estima que tem por ele, mas na verdade, senador Fernando Bezerra, essa política que está aí desse governo já está levando a indústria naval brasileira à destruição, destruição de empregos. Eu vou trazer números, falaram tanto sobre o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o Estaleiro Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Sabe quanto tem agora, senador Fernando Bezerra? 200 trabalhadores, Estaleiro Mauá. Três navios parados lá. Brasfels, em Angra dos Exes, o deputado Júlio Lopes conhece. Tinha 12 mil trabalhadores. Sabe quanto tem lá agora? 2.800. O EISA em Niterói, 3.500 fechou. O EISA no Rio de Janeiro, na ilha, 3.500 fechou. Rio Grande, 23 mil. Tem 3 mil. Os senhores fizeram a política de conteúdo local que está destruindo a indústria nacional. Baixaram tantos percentuais que se paga só com serviços. E essa medida provisória aqui, me desculpe, houve a política de conteúdo local que era chamada de política de conteúdo nacional. Essa medida provisória, a gente pode dar um nome. Política de conteúdo internacional, fora do país. Porque nós estamos zerando o imposto de importação. Passa pela cabeça de alguém uma crise econômica como essa fazer isso? E eu digo, o deputado Júlio Lopes melhorou o texto nesse sentido aqui, nessa negociação que houve. Mas é insuficiente. E a gente está vendo a reação do governo Temer, que não aceitou que o deputado Júlio Lopes colocasse o termo similar nacional. Isso vai destruir a indústria de máquinas no país. Senador Bilir, você importar uma máquina é zero de tributação. Se você for comprar aqui, você paga tributos. Então, é um escândalo. E quando o deputado Júlio Lopes fala que hoje é algo em torno de 60%, nós estamos fazendo aqui um estudo da consultoria da Câmara, que diz o seguinte, vai cair participação governamental de 60% para 40%. Por quê? Porque agora, senador Fernando Bizeia, tudo que for gasto em exploração, produção, desenvolvimento de petróleo, é abatido. Você deduz disso aí, tudo que você ia pagar em contribuição social de lucro líquido, imposto de renda. E aí o deputado Henrique Fontana está... É uma desleilão desse leilão. Estão vindo aqui porque o pré-sal, a discussão de participação governamental, sempre foi muito ligada a risco. O pré-sal está tudo ali. Está tudo descoberto. Aí, para que colocar uma das menores participações governamentais do mundo? Eu digo, senador Fernando Bizeia, é para pagar a Shell, a ExxonMobil. Eu, sinceramente, eu acho que o golpe que houve aqui no país, essas multinacionais do petróleo, tiveram por trás. E os senhores estão pagando, estão entregando. Entregando o pré-sal. Sabe quanto foi vendido? 66% do campo de Carcará? 2,5 bi. A estatóia norueguesa que está rindo daqui e aqui. Sem licitação. O preço do petróleo do barril sai 2, 3 dólares o barril. É uma beleza, é um presente. Entregaram o sururu para a Total Francesa. Vão vendo nas reportagens aí, os executivos da Total Francesa falando do grande negócio que fizeram. Os senhores estão doando um país num momento como esse. E aqui eu chamo a atenção. Porque dizem que não há dinheiro para nada. Anularam o reajuste do Bolsa Família. Senador Fernando Bezerra, são 16 bilhões só em 2018. De isenção. Isso não está previsto na LOA. Na lei orçamentária.